Que rua tá este e morre, este mundo tem um caralho Que, 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 que... Só que era de canoza, só que era de canoza Que era de canoza, que eu vim, me damos Tal, 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 tal Só que era de canoza, só que era de canoza Que era de canoza, que eu vim, me damos Vem pra vi erguinha, traz a homem guia Aceitando a pica, aceitando a pica Com a minha linha, nós só me guiamos Aceitando a pica, aceitando a pica 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 Ae, é o mago da 17 Aceitando a pica Aceitando a pica Aceitando a pica